Porque ou ele é duplo ou ele é igual. Não. E ele ia olhar pra mim e disse, ai, você tem poder duplo no voto. Eu disse, não. Eu gastei 4 mil pra votar duas vezes. Vai votar uma? Meu parceiro! Que isso? O voto mais caro da história. Pagar pra votar. É, nem os partidos políticos tão pagando tanto no voto. Que isso? Ah!